Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e mais um vídeo daqueles quem pediu esse reboot? Para quem esse reboot é feito? Qual a necessidade de um reboot desse filme, sendo que o primeiro que fizeram, é uma atrocidade, é uma aberração, cara, não sei nem pronunciar, Timothy Chalamet revela seu Wonka nesse filme que é um prequel, um prequel do primeiro A Fábrica de Chocolate, saudoso Gene Wilder. O ator dá ao público uma prévia logo após o filme entrar em produção. Vários atores assumiram o papel de Willy Wonka ao longo dos anos, interpretando o papel do excêntrico fabricantes de chocolate de Roald Dahl, no palco e na tela. Se você pertence a uma determinada geração, talvez associe ao Gene Wilder, ou se você for mais jovem, ao Johnny Depp. Mas agora um novo ator entrou no papel e o público finalmente viu, pela primeira vez, uma versão mais jovem do amado personagem. Só lembrando que o filme do Gene Wilder não é da minha geração. É muito antes da minha geração. E mesmo assim, A Incrível Fábrica de Chocolates é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu adoro esse filme. Dá pra contar na minha mão esquerda quantos musicais eu gosto. E esse tá disparado entre os cinco. É disparado entre os meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu adoro esse filme. Eu adorava quando era criança, eu adorava quando era adolescente. E eu adoro agora adulto. O filme é muito bom. É muito bom. E o reboot que eles fizeram com o Johnny Depp é uma atrocidade. Dá até, sabe, vergonha alheia ao assistir o filme do Tim Burton com o Johnny Depp. Então, a matéria segue, né? O Timothée, Chalamet, o mais recente uma linha de atores a interpretar. O personagem acaba de revelar nosso primeiro olhar sobre o favorito de Doll, o papel principal em Wonka, o filme prequel do mesmo nome. Chalamet revelou seu jovem Wonka em uma postagem no Twitter. Uma foto dos bastidores dele mesmo atrás de uma câmera, parecendo algo saído de um romance de Charles Dickens, com gravata, casaco de veludo e a sempre popular Cartola Wonka. Em vez do casaco roxo, caprichoso e da gravata borboleta extravagante do Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate 71, o traje de parece mais próximo da estética estabelecida no filme de 2005 de Tim Burton. Apropriado, como Wonka é definido para servir como um prequel e reboot da mesma franquia pelo Warner Bros. O traje parece um pouco menos estranho do que seus antecessores e mais realista, com cores suaves e visual bem gasto, sugerindo que esse Wonka já viu muito do mundo. O elenco parece ser muito bom, tem o Ron Atkinson, mas a verdadeira questão é qual a necessidade desse reboot? Quem já assistiu A Incrível Fábrica de Chocolate sabe que não precisa. É um daqueles filmes eternos. Tem alguns filmes que eles são eternos. Você pega alguns filmes dos anos 30, alguns filmes dos anos 40, 60, 50, 60, 70, 80, 90, e você sabe que esses filmes, daqui a mais 50 anos, ainda vão ser ou uma régua no caso de um reboot, ou simplesmente um filme inesquecível. Você pega A Incrível Fábrica de Chocolate. É um filme que, meu, é um filme que tem 50 anos e ainda é atual, extremamente bom e não há necessidade de nenhuma, nenhum reboot nem nada por conta, sei lá, de efeitos especiais e tudo mais. Não há essa necessidade. Você pega, por exemplo, um Cantando na Chuva. Meu, é um filme que tem, sei lá, 70 anos e é incrível ainda. Casa Blanca, um filme que, sei lá, tem 70 anos, continua incrível. Tem filmes que mexer neles é até uma heresia. Já foi uma heresia o reboot do Willy Wonka. Já foi uma heresia o reboot do Tim Burton. Porque foi uma coisa horrorosa. Por quê? Esses filmes você vai medir pelo filme sensacional que foi o filme anterior. Então esses filmes que são clássicos, porque eles são muito bons, você refazer, por exemplo, os Sete Samurais. Pra quê você vai refazer os Sete Samurais? Você refazer, você fazer um remake, sei lá, do Poderoso Chefão. Pra quê fazer um remake do Poderoso Chefão? E não pense que uma hora ou outra não vão refazer esses filmes. Porque essas pessoas de estúdio não tem um pingo de escrúpulo. Eles não estão nem aí pra arte. O cinema já foi uma arte. Há muito tempo deixou de ser. Mesmo os filmes de baixo orçamento e agora com serviços de streaming, estúdios meio que centralizados, duas, três empresas são donas de praticamente todos os estúdios de cinema, a situação piora ainda mais. Eu sou uma pessoa que adora um filme idiota, adora um filme boçalzão, adora o Rikyo, por exemplo, que é, meu, é, 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 é muito, é muita tosqueira. Eu gosto de um filme tosco, mas eu entendo que um filme tosco é um filme tosco. Agora, em relação a clássicos, eu não quero remakes ou reboots de clássico. É o que eu falei no filme do reboot do Lost Boys. Tanto filme com premissa boa e que estragou por N motivos, roteiro ruim, diretor ruim, seja lá o que for, mas a premissa é sensacional. Pra fazer reboot eles vão pegar o A Incrível Fábrica de Chocolate pra fazer reboot? Eles vão pegar um filme que tem toda uma estética dos anos 80 e por isso ele é lembrado até hoje como Lost Boys pra fazer reboot? Eu, sinceramente, não compreendo. Não compreendo mesmo. E o pior, o reboot 2005 foi um fracasso. Então, não entendo nem o porquê tentar de novo. E, sem zoeira, esse moleque aí, cara, não me desce. Ele é meio canastrão, sei lá, meu. Sabe aquela coisa? Não desce. Moleque não vai. Mas aí é um preconceito meu. E esse visual, cara, realista? Meu, é... Quem quer realismo na Incrível Fábrica de Chocolate? A gente quer uma mina que é uma escrota que come o chiclete e fica azul. A gente quer um gordinho, guloso, que cai no rio de chocolate e é sugado. A gente quer o pior avô que já existiu no mundo, que é o avô, que é o vovô Joe, que vive entrevado numa cama até poder ir fazer um tour em uma fábrica de chocolate. Aí ele milagrosamente fica curado. Filho da puta não levantava a mão nem pra comprar, nem pra trabalhar, pra comprar o próprio tabaco. Coitado do moleque tinha que trabalhar pra comprar tabaco. Comia sopa de repolho a família inteira. Porque, segundo ele, não conseguia levantar pra trabalhar. Foi ele achar o ticket dourado, o véio pula da cama, dança e canta. Mas a gente quer isso. A gente não quer realismo num filme. E o que você achou desse reboot, remake, a puta que eu pariu, do A Incrível Fábrica de Chocolate? Você já assistiu o primeiro filme? Você já colocou os seus filhos pra assistir o primeiro filme? E vê? É muito legal. Você pega uma criança de 6, 7 anos e coloca ela pra ver pela primeira vez a incrível fábrica de chocolate. E fica prestando atenção na criança. É absurdo. As reações das crianças são muito legais. São muito legais. Bom, se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha os nossos vídeos, assina o nosso canal. E até a próxima.